Nem saber que não pode ser conhecido, sabido ou examinado. Pra nós, imprevisível é o campeonato brasileiro. Quem vai ser o campeão? Quem vai pra Libertadores? Quem será rebaixado? Pitches? Muitos. Certeza? Nenhuma. Nos últimos 20 anos, o Brasileirão teve 10 campeões diferentes. Botafogo, que vai jogar a segundona. Grêmio, Vasco, Corinthians, Santos, Atlético Paranaense, São Paulo, Flamengo, Fluminense e Cruzeiro. Nessas duas mesmas décadas, em Portugal e na Inglaterra, apenas 4 times ganharam o título. Na Itália e na Espanha, 5. Na Alemanha, 6. Eu sempre acho que o campeão brasileiro é aquele que parte muito bem. Começa a fazer 5, 7, 8 rodadas assim, muitos pontos. Eu acho que isso aí é o favorito. Os nossos melhores jogadores estão na Europa, é certo. Ele é o goleiro, o Neymar bateu. Olha o gol. Mas aqui, não exportamos a paixão. Há uma semana, vimos nas decisões dos estaduais, estádios lotados e milhares de torcedores comemorando. Agora, chegou o momento de os melhores se encontrarem. Medirem forças. Em dezembro, apenas um vai poder bater no peito e dizer, sou o melhor do Brasil. Esse Cruzeiro foi comandado por Marcelo Oliveira, que entrou para um seleto grupo de técnicos que já foram campeões e que estão na edição de 2015. Além dele, apenas Tite, Oswaldo de Oliveira, Felipão e Vanderlei do Xemburgo. Os outros 15 treinadores nunca sentiram esse gostinho. Nomes como Doriva, Marcelo Fernandes, Eduardo Batista, Marquinhos Santos e Diego Aguirre, que é o único estrangeiro. É uma geração que vem com planejamento, que vem com trabalho mais sólido, né? Para que dê a sequência na carreira e não acabe só em promessas. Como vimos, nas duas últimas temporadas, só deu Cruzeiro. Boa bola para ele, lá vem cruzamento na área, o desvio! Mas aquele Cruzeiro de Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Lucas Silva, Marcelo Moreno e outros, ficou para a posteridade. Existe um novo time na cidade, que vai em busca dos corações azuis a partir de hoje. Juninho, a gente está vendo aqui na nossa mesa tática o Cruzeiro, o bicampeão brasileiro. E a pergunta que todo mundo faz agora é a seguinte, o Cruzeiro pode ser tricampeão brasileiro? Eu acho difícil. Quando você perde cinco jogadores importantes, Egídio 1, Lucas Silva 2, Everton Ribeiro 3, Ricardo Goulart 4 e Marcelo Moreno 5, é metade do time. Olha como fica o vazio. Nem o time se foi, né? E é difícil manter o entrosamento. Ele mantém o esquema tático, o Marcelo, 4-2-3-1. Mas as peças que entraram, o Menor no lugar do Egídio, ganha na marcação. O Willis no lugar do Lucas Silva, ganha na marcação também, mas perde no talento do garoto. Do lado direito, o Marquinhos, voluntarioso, que ajuda o time. Mas era o Everton Ribeiro, o craque do nosso campeonato. Que vai para a seleção agora na Copa América. Exato. Na frente, o Leandro Damião, que é mais completo que o Marcelo Moreno, mas está chegando agora também e vem de temporadas difíceis. E a grande diferença aqui, a saída do Ricardo Goulart, a chegada do Arrascaeta, eu acho que eles se equivalem. O Arrascaeta tem tudo, sim, para ser o jogador que vai se firmar no futebol brasileiro e que vai comandar esse time do Cruzeiro em busca do tricampeonato. Mas o desafio vai ser muito grande. O uruguaio Arrascaeta, destacado por Juninho, é um dos novos integrantes da numerosa legião de 43 estrangeiros do Brasileirão. Arrascaeta! Tem novidade em 2015. O troféu Gringo do Ano, oferecido pela TV Globo. A disputa promete ser muito buena. O vencedor será decidido pelos pontos que os atletas recebem no Cartola FC, o game do Globosport.com. Apostas? Guerreiro, D'Alessandro, Lucas Prato, vai disputar o campeonato brasileiro pela primeira vez. E pode repetir o sucesso de outros dois argentinos, Tevez e Conca. Eu creio que o futebol brasileiro... O futebol brasileiro está um passo à frente do argentino. A liga argentina é mais física. Os brasileiros se divertem mais. Ah, se tenta jogar, se tenta mais divertir-se. Gringos à parte e a nossa matéria-prima. Será que o campeonato vai revelar novos talentos? Times como o Internacional e o Santos mostraram nesses primeiros meses jovens que podem se firmar até dezembro. Sacha do Internacional é um grande candidato. Junto com o Geovânio do Santos, são os dois garotos que mais me chamaram a atenção nessa primeira parte do ano. Se eu tiver que apostar em alguém, eu gosto muito do Lucas Lima. Acho que é um meio à esquerda de uma dinâmica de jogo diferente. Olha o Kennedy! Os moleques do Fluminense, Kennedy e Gerson, apareceram com destaque no Carioca. Por falar nos clubes do Rio de Janeiro, como a grana anda curta, as contratações não empolgaram. Até agora, só pintaram Magno Alves, Almir, Armero, Diguinho e Júlio César. Em Santa Catarina, com quatro representantes, Joinville, Chapecoense, Havaí e Figueirense, a preocupação é parecida. Não gastar o que não tem. Eu acho que os clubes de Santa Catarina devem ser a menor folha do futebol brasileiro hoje, nos clubes da Série A. O Goiás é outro que gasta pouco. No Paraná, o Atlético Paranaense, que nesse domingo, às quatro da tarde, enfrenta o Internacional, também trabalha com um orçamento mais modesto. Assim como o rival Coritiba. Bem diferente do Palmeiras, que se bobear, está contratando alguém nesse momento. Em cinco meses, chegaram 21 jogadores. O futebol paulista tem mais quatro representantes. Ponte Preta, Santos, São Paulo e Corinthians. Esses dois, por causa da Libertadores, montaram elencos fortíssimos. Mesmo a situação dos mineiros, principalmente o Atlético, que entre os grandes do país, é quem está há mais tempo sem conquistar o Brasileirão. 44 anos. A dupla Grenal também tem o seu desafio. Desde que o campeonato passou a ser disputado por pontos corridos em 2003, o título não foi mais para o Rio Grande do Sul. Dos campeonatos que eu já joguei, o Campeonato Brasileiro sempre, na minha opinião, é o mais difícil. Porque quando inicia o Campeonato Brasileiro, vocês sempre classificam seis a oito candidatos ao título. É isso aí, Felipão. É o que estamos dizendo. O Brasileirão é imprevisível. Mas dá para palpitar sobre o G4, pelo menos. Eu apontaria o Corinthians, o Internacional, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras e o Santos e o Corinthians. O meu G4 hoje seria Corinthians, Cruzeiro, Inter e o Santos. O Brasileirão do inesperado, das surpresas, da dificuldade, do equilíbrio, vai até o dia 6 de dezembro. 380 jogos, a grande maioria nos estádios da Copa e em arenas novíssimas. Lindos palcos, muita rivalidade, torcidas apaixonadas. Naquele universo da língua portuguesa de 400 mil palavras, dá para arrumar mais uma para combinar com o nosso principal campeonato. Emoção Deixa eu fazer uma pequena correção aqui.